Olá, galerinha! Eu sou o Pedro, do Pedro Pedro e Família! E hoje eu vou contar para vocês uma coisa que eu adoro e me faz muito bem. Historinhas! Eu tenho 4 anos e ainda não sei ler, mas a minha mamãe lê todos os dias para mim. E cada história é uma aventura! Ler é muito legal! E quando crescer, eu vou fazer isso todos os dias! Eu sei que é difícil fazer isso todos os dias, mas aqui em casa a gente gosta muito! Arrime o tempinho e você também! Leia para os seus filhos! Quando crescer, eu vou ler muitos livros! E você, o que está esperando para começar? Eu adoro uma boa historinha! Um grande beijo, muitas aventuras e até a próxima! Tchau! E aí E aí E aí E aí